Boa, né senhores? Boa, né senhores? Mais uma vez aqui no Me Segue na História. Mais uma vez levando a história até você, mais uma vez lendo a notícia, lendo as notícias, né? E não são lá muito boas para os nossos nativos americanos que estão sendo explorados mais uma vez ou nunca deixaram de ser explorados pelos garimpeiros, pelos extratores, pelos vilões da floresta. Sim, meus queridos, hoje você abre a matéria, tá aqui. Garimpeiros exigem sexo com meninas e mulheres e anomame em troca de comida. Aponto o relatório. Até nojo de ver uma matéria dessa, mas cara, isso nunca deixou de acontecer. Nunca deixou de acontecer. Os nossos nativos americanos, ou índios como você gosta de chamar, cara, sempre foram explorados. E lá, cara, lá, lá entre Rorâmia, Amazônia, cara, uma terra de ninguém. Sim, porque é terra de ninguém, porque chegar lá é difícil. Essa terra não é de ninguém, tá errado. A terra é dos nossos nativos americanos. E, cara, a exploração, o extrativismo descontrolado, lá parece que é permitido. E quem paga, cara, quem paga com o preço das suas almas são os nossos nativos americanos que são explorados, cara. O relatório só vem mostrar que as pessoas continuam sendo mortas, abusadas, violentadas. Casos de crianças mortas que foram abusadas sexualmente. Casamentos arranjados. Só podridão da raça humana. Parece que a gente não saiu de 1500. Não, que na verdade a gente não saiu. A gente continua sendo só colando extrativismo. Nem que sejam de idiotas, de assassinos como esse. E o pior, cara, o pior é que pra esses caras estarem lá, hoje em dia você tem mapeamento de satélite, você consegue ver isso do espaço. E ninguém faz nada. Relatórios e mais relatórios são entregues pela Polícia Federal. São investigadas pelo Exército. E parece que o governo do Estado, né, desses dois grandes Estados, né, cara, tanto do Roraima quanto do Amazonas, ninguém faz nada. E outros Estados também, nesse caso aqui, são só os Yanomamis. Mas tem tribo, tribo de nativos americanos sendo explorado no país inteiro. Só que agora, cara, agora a gente tem a mídia. Mesmo que tu diga que a mídia é falsa, a mídia é mentirosa. Não, cara, ela também cumpre o seu papel de forma excelente em mostrar essa vagabundagem que acontece no interior do nosso país. Esses relatos não são atuais. Isso vem acontecendo há muito tempo, só que agora chegou lá nos Yanomamis. Agora não, né? Já há bastante tempo, porque os relatórios já começaram em 2021. E antes disso também tem relatório mostrando as covardias, as sacanagens que esses caras fazem com os nativos dessa região. E aí, tu acha que isso não é importante, porque ainda tem os idiotas, né, cara? Os idiotas, mas por que eles não saem da terra? Por que eles não se defendem? Meu amigo, tu se defende? Se o bandido resolve entrar na tua casa, meu irmão, ele entra, mata a tua família, e até tu comunicar à polícia, já acabaram com a tua família. Isso aqui na cidade, né, cara? E tu vê o que mais acontece aí, bandido esculachando o morador. É, tem notícia aí, tem pouco tempo, deve estar passando na tua tela aí. Cara, e tu acha que isso lá, lá, no meio da floresta amazônica, lá no topo do mapa, tu acha que alguém vai poder ajudar essa gente? Né, que tava lá, vivendo a sua vida tranquila, né, dentro da floresta amazônica, tranquilo, vivendo como vocês antepassados viveram. Aí chega um grupo de canalhas mostrando droga, bebida, comida, seja lá o que for, né, cara? A gente tá voltando a trocar a informação por espelhinho, igual quando chegaram aqui os nossos conquistadores, os nossos sequestradores, porque não foi os nossos descobridores, foi sequestro, matança. E a matança continua, só mudou de lado, né, cara? Só deixou de ser de lado, porque era de fora, e agora a matança vem de dentro, dentro do nosso próprio país. Como foi, né, como os bandeirantes também, que já eram nascidos aqui em território brasileiro, também matavam e caçavam nossos nativos americanos, pra trocar por alguns quinhões, né, por algumas migalhas. E é isso que acontece, cara. Infelizmente, essas meninas, cara, essas mulheres, tão pagando com o corpo, esses imbecis, parados, monstros, idiotas. Bom, a história tá aí se repetindo mais uma vez, como eu sempre digo, os anos passam e a história se repete o tempo todo. Cabe nós, historiadores, ficar observando tudo o que acontece dentro da história, mesmo que a história seja complexa e conturbada, e nojenta, asquerosa, como mostram esses jornais, né, cara? É uma infelicidade. E bom que o jornal tá mostrando, diferente qual é a fonte, né, que tu não gosta, tu não gosta da Foice, tu não gosta do Estadão, tu não gosta do G1, tu não gosta do... Cara, não importa, o importante é que a informação tá chegando aqui, investigue o que tá certo, cara. O relatório da Polícia Federal... Bom, vou deixar o link aí do G1, da BBC, seja lá, a Caixa Prego, o que for. Agora, cara, o que tu não pode é deixar de olhar pro que tá acontecendo, e tomar ar, nojo, de ser humano, né, já que a gente não pode fazer nada, a única forma que a gente pode fazer é informar, mostrar pras pessoas que essas desgraças acontecem o tempo todo com os nossos nativos americanos. Não bastava a gente, 500 anos de exploração, de massacre, voltar agora. Voltar não, nunca deixou, né? É até pecado, não sei nem mais o que falar, porque o tempo avoltou agora, nunca deixou de acontecer, infelizmente. Os massacres vão continuar acontecendo, porque o ser humano é muito, mas muito mau, principalmente, né, cara? Com os menos favorecidos, com essas pessoas que estão lá, quietinha na sua, no meio da floresta, e estão sendo exploradas por esses seres idiotos, infelizmente da nossa própria espécie. Bom, eu fico por aqui, a gente segue na história, olhando as notícias, e vendo as notícias, e olhando a história todo dia. Até.